Em menos de 100 dias de governo, o Wilson Lima demitiu hoje quatro secretários e fez mudança na estrutura administrativa do Executivo. Até o líder dele da Assembleia Legislativa foi desligado da função. Bombardeado por todos os lados, o Wilson Lima anunciou a demissão de quatro secretários de Estado e a extinção de todas as secretarias extraordinárias criadas pelo governo dele. Entre os exonerados estão Marcelo Alex, que coordenou a campanha eleitoral do governador, Luiz Mário Bonates, que é filho do secretário de Segurança Pública, além de Kate Maciel, esposa do dentista Mike Ezequias, que era presidente da Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico e também foi demitido. O vice-governador Carlos Almeida também deixa a Secretaria Estadual de Saúde para assumir a Casa Civil. O antigo titular da pasta, advogado Leandro Benevides, segue para a representação do Estado em São Paulo. Mostra uma certa imaturidade de escolhas, a ponto de, em menos de 90 dias, você ter que mudar uma secretaria que é, eu diria, uma das mais importantes. Todas são importantes, mas é uma secretaria que toca pessoas que estão precisando de tratamento médico. Para a oposição, o governador se mostra perdido. Um governo que nem completou os 100 dias, completa dia 10 de abril, 100 dias de governo, já demite importantes secretários, em especial o vice-governador que é rebaixado a Casa Civil. A Assembleia guarda a mensagem governamental com a extinção das secretarias extraordinárias e com a fusão da Secretaria de Políticas Fundiárias com a de Infraestrutura e também a incorporação da ADES à Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Ele não pode fazer isso, mostra total desconhecimento, mostra que ele não tem pessoas assessorando ele, mostra que ele não está sabendo o que está fazendo. Então, infelizmente, pessoas sem preparo, pessoas sem conhecimento, sem noção de serviço público, da administração pública, são colocados em cargos chaves. Quem também perdeu o cargo foi o líder do governo na Assembleia Legislativa. Estou saindo de cabeça erguida, muito tranquilo, porque acredito que eu vou ter mais espaço para me trabalhar no meu mandato, porque eu fui eleito defender realmente o povo do interior do estado do Amazonas. Até o início da tarde dessa quinta-feira, o governador ainda não havia anunciado quem será o seu novo líder aqui na Assembleia Legislativa. Nos bastidores, fala-se que os dois preteridos, o deputado Belarmino Lins e Álvaro Campelo, declinaram do pedido. Inclusive, nós confirmamos com a assessoria do deputado Álvaro Campelo, que disse que ele não aceitou assumir a função. Resta agora saber se o deputado Cabo Maciel, que ocupa atualmente a vice-liderança do governo na Assembleia, vai aceitar ou não assumir essa função. Para o presidente da Assembleia, o governador precisa dialogar mais com o parlamento para escolher com sabedoria o novo líder. É da vontade dele escolher o seu líder. Cabe a ele escolher o seu líder. A forma de escolher é que eu posso sugerir. A forma de escolher é sentando com os colegas, conversando, dialogando. Mais de 300 professores fizeram uma paralisação de advertência na manhã de hoje em frente à sede do governo. Eles cobram reajuste salarial da data base de 2019. Por causa disso, 15 escolas estaduais ficaram sem aula. Professores de braços cruzados. Não vai ter arrego! Não vai ter arrego! Mais de 300 profissionais da educação realizaram uma paralisação na manhã desta quinta-feira em frente à sede do governo, na Compensa, Zona Oeste da capital. Os professores interditaram a Avenida Brasil várias vezes em protesto. Eles cobram reajuste salarial da data base de 2019. O governador está dando um aumento de 1% para a gente. Ele está dando um aumento do ano passado. Nós queremos um aumento deste ano. Então, se parlamentar tem aumento, ministro tem aumento, porque quando chega nos professores, tem responsabilidade fiscal, tem teto de gastos do governo, e não pode dar aumento para o professor. Foi oferecido para a categoria um reajuste de 4%, que não foi aceito na última assembleia realizada no sábado. O que eles querem realmente é um reajuste de 15%. Nós entendemos que o governo precisa ser mais sensível e valorizar a educação e o magistério da maneira como ele prometeu na sua campanha. Então, a categoria está reivindicando os 15%, entende que 15% é um percentual justo, é digno e valoriza. A paralisação tem um efeito de advertência, mas o governo não ceder. Uma greve geral dos professores não está descartada. Se houver intransigência, se não houver acessibilidade que nós esperamos, não há dúvida de que a categoria está disposta a radicalizar e até mesmo a deflagrar uma greve. Por causa da paralisação, 15 escolas da rede estadual em Manaus ficaram sem aula, segundo a Seduc. Para que os alunos não sejam prejudicados, a secretaria informou que vai analisar com os gestores a melhor maneira de repor o dia perdido. Ainda pela manhã, uma comissão de representantes dos professores foi recebida pela Casa Civil na sede do governo. E na reunião, ficou acertado que os representantes das Casas Civil e Militar têm até amanhã para se reunirem com o governador Wilson Lima para apresentarem uma nova proposta. No próximo bloco, culto de homenagem às vítimas da tragédia com micro-ônibus e caçamba no viaduto 28 de março, que hoje completa 5 anos. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho